Esta semana, a essência destaca a entrevista exclusiva da Revista de Vinhos à Ministra da Agricultura. Maria do Céu Albuquerque antecipa as previsões de perdas no setor do vinho, mas mantém a confiança na recuperação já a partir de 2021. De 2018, são os Porto Vintage que têm sido anunciados. Um dos destaques é o terceiro clássico consecutivo da Taylors. Do Alentejo, de Regengos de Monsarás, uma novidade. O novo Private Selection Branco, um vinho do perfil Guerrafeira para guardar ou levar à mesa. A essência. Vinho, gastronomia, enoturismo pela Revista de Vinhos. Este fim de semana na RTP3, com repetições na RTP Internacional.